Fala galera, tudo bem? Como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos a Clarem Motos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, em parceria com os lubrificantes móvel, nós vamos conversar um pouquinho sobre as tradições de mecânico, aquela tradição, a gente passar o conhecimento de um mecânico para o outro, aquele um pouco mais experiente para aquele que está começando a sua jornada na mecânica. Hoje eu trouxe aqui para vocês o Roger, o nosso tão conhecido zero-mei aqui do canal, trabalha aqui comigo. A vida dele eu vou complicada, das 8 às 18, ele trabalha para mim e após esse horário ele é meu enteado. Então, está ferrado. E aí Roger, como é que está tudo? Está de volta? Tranquilo? Está de volta, tranquilo? O Roger pode ver que é uma pessoa muito falante, ele gosta de falar em público, gosta de falar para a câmera. A gente está começando agora na mecânica e ele está começando a descobrir esse mundo de informações, de peças, de lubrificantes, de aplicações, de classificações, normas e tudo mais. E aí Roger, como é que está sendo essa experiência nova? Como que você chegou agora e como você está aprendendo que um óleo mineral vai em tal carro, que um óleo semisintético vai em outro, que um sintético vai em outro? Na base da pergunta, como o pessoal aí já acompanha o canal, eu comecei na mecânica a partir do canal. Então, o que a maioria está vendo ali é normalmente o meu começo na mecânica. Então, o que eu estou aprendendo aqui foi o dia a dia, conhecendo ferramentas, conhecendo as peças e na base da questão dos óleos eu vou perguntando o que é o que e para que serve. Exatamente. Aquela tradição, né? Onde o mecânico mais experiente passa o seu conhecimento e informações para o mecânico que está começando aí na profissão. Conta para nós aqui nos comentários como que você começou na profissão de mecânico, quem foi o seu primeiro tutor, quando começou e como que foi a sua experiência aí. A gente vai querer saber isso. Vai ser bem legal para nós aí. E aí, a pergunta. Está gostando da mecânica? É legal. É legal? É legal, é legal. É legal o desafio, né? O carro chegar todo desmontado ou chegar sem funcionar e a gente fazer o diagnóstico e descobrir como que foi o resultado, ver ele funcionando e ver o que eu acho mais legal de tudo ainda é a satisfação do cliente, onde ele manda aquele WhatsApp e diz assim, cara, o carro ficou incrível. Eu acho que para mim isso é satisfatório para você. Eu faço banho de óleo, eu olho que joga, vai tirar o vídeo do cáter, toma todo banho. Toda aquela coisa de todo iniciante, né? Primeiro ele faz. Acontece o problema, vai, como é que faz isso? Ó, coloca o papelãozinho aqui, faz uma cária, não toma esse banho de óleo quente. Beleza? O cárter também tem tóric, né? Quer dar um recado para a galera aí que está começando? Bah, 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 é uma expressão lá do sul, onde quer dizer muita coisa, espanto, dor, admiração, é, o que mais? É difícil, mas é legal, cara. É difícil, mas é legal. Se tu quer mexer no teu carro, se tu vai querer seguir, é um caminho legal. Complicado, vai ter que ler bastante, estudar bastante, porque não é uma coisa de só mexer no parafuso, porque eu quero muita leitura, muito conhecimento, principalmente nós mexendo com os carros aqui, tem muito carro diferenciado, então, tipo, vai ter que ler bastante, vai ter que informar bastante. É complicado, mas é legal. É complicado, mas é legal. Então, aí o recado do Roger, né? Procure se informar, procure estudar, procure entender o que são normas, que são classificações, ou o que são aplicações corretas para a gente não provocar nenhum prejuízo, tanto para a oficina mecânica, quanto para o proprietário do veículo. E, na dúvida, pergunte para alguém que já sabe mais, que já tem um pouco mais de experiência. Isso é o normal. A gente sempre recorre aos universitários. Aos universitários. Valeu, galera! Se vocês gostaram desse vídeo, já se inscrevam no canal, deixem aquele like maroto. Se tem alguma dúvida, deixem nos comentários aí, divulguem esses vídeos nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp. Muito obrigado e juntos com a Móvel. Obrigado.